Sim, sim Ok, ok, ok Bom trabalho, bom trabalho Bom trabalho Gente, vamos embalar com o sonho Gente, eu tô passando vergonha Sim, o que? Gente, boa noite, Stelio, como você tá? Gente, como que fala? Bom trabalho em Espanhol, gente Que lindo, olá Olá, Adriano, tudo bem? Obrigada, Fern? Obrigada pelo carinho Galera, tap, galera, tap, galera Bora bater 35, gente, 35 Cate, curtida, Samaria, galera, bora no tap Gente, temos até 7h30 Pra ir subir a live Bom trabalho É sim, bom trabalho Foi o que eu disse Bom trabalho Não, não tem short preço Hoje tá frio na minha cidade Quase que eu coloquei o moletom, gente Espanhol, Ju, ele é chileno Gente, eu não passo o número do telefone Sorry Galera, tap, galera, tap, galera Bora, gente, bora subir a live, gente Bora subir a live E 35, galera, 35 Cate, curtidas na live, galera Continua Espanhol? Si, espanhol No No habla espanhol Muy bien Maria Eu tenho 27 anos E você? Tchau, gente Até mais, Central Obrigada pela companhia Preciso de tap, gente Senão no batalho hoje Bora, galera Bora, 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 bora Subir a live, gente Bora subir a live Linda Obrigada Gente, 35 5k, galera, 35 Quero te curtir essa live Oi, Minion Tudo bem? Batalha, si Batalha A partida é 7 e meia 7 e meia 7 e meia A partida é 7 e meia Não, gente Eu não tenho canal no YouTube Esperamos Oi, Sniper Fala pra ele o horário Não sei se ele entendeu Bolo, continua Ai, Sniper Eu vou baixar o Duolingo, gente Tá difícil Bruna Porte Não quero batalhas dos 60 Galera, teve Galera, teve Galera Oi, Sniper Vamos depois das 7 e meia Tchau O que é isso?